É isso aí meus amigos de Uruçui, estamos aqui no Vão do Agostinho Reunido com os moradores aqui do Vão do Agostinho que estão pedindo o melhoramento da estrada Estamos aqui com o nosso secretário de infraestrutura, Ribamar Matheus Estamos com o Hélio Soares, com o Dioniso, com o Hélio E eu vou conversar com eles aqui para ver qual é a satisfação deles aqui Sobre a reunião que acabamos de fazer agora na casa do Hélio Vamos conversar aqui com o nosso secretário de infraestrutura Após essa reunião com os moradores aqui do Vão do Agostinho A respeito do melhoramento da estrada que eles pediram E por o que eu ouvi ali, vai sair esse melhoramento Bom dia, Ribamar Bom dia, Fernando Então vai dar para fazer aqui o atendimento desses moradores? Sempre foi comprometido com o bem-estar da população de Uruçui E aqui não é diferente Agora foi como esclarecer para eles ali Precisa de espaço para tirar as águas Porque como vai ser feito uma terraplanagem E a terra não se botar em cima de lajeira e não tirar água Vai continuar o mesmo problema Então o dia vai fazer para resolver o problema deles Na hora que chover, a chuva leva todo o material que foi colocado Exatamente, entendeu? Então a gente precisa de espaço para poder trabalhar Para as máquinas trabalhar Entendeu? Aí tem um bocado de cera, tem um bocado de muro ali na frente E tem que se concentrar disso aí Quando se faz uma casa, você tem que ter rua também para poder chegar nela Se não tiver rua, você não tem acesso Como é que vai conseguir chegar? Como é que vem o transporte escolar? Então tem que resolver a situação A gente está reivindicando a reivindicação com o que é justo A gente está pensando nisso aí Estamos dizendo a forma de fazer Está certo? Ouvimos aí nosso secretário de infraestrutura, Ribamar Matheus Agora eu vou conversar com alguns moradores e donos de terreno aqui Começa aqui com o nosso amigo Dioniso Bom dia, Dioniso Bom dia O que foi que você achou aí da reunião? Aproveitosa Promessa de resolver os problemas Promessa de resolver os problemas e eu acho que vai ser resolvido É isso aí, vamos aguardar, conversar aqui também com o nosso amigo Elis Soares Bom dia, Elis Soares Bom dia, Fernandes A reivindicação foi feita, atendida aí A princípio aí para o nosso secretário de infraestrutura E parece que vai dar tudo certo É, nós agradecemos aqui a presença do secretário de infraestrutura Nós colocamos a pá dele do problema Ele nos entendeu Nos prometeu E nós moradores aqui do Vão do Agostinho No que depender de nós, nós vamos atrás Vamos procurar aqueles que tem muro Que estão no meio da estrada As secas Para que seja tirada a contenção de água Porque o serviço, como ele bem falou Só presta-se tirar as contenções de água E nós estamos aqui, em nome do Vão do Agostinho Dos moradores A inteira expulsão do secretário de infraestrutura Muito obrigado pela presença deles E estamos à expulsão Soares, por aqui tem uns 30 moradores já Aqui nós temos mais de 70 moradores Aqui no Vão do Agostinho É muita gente Então vamos aguardar aí Ouvir aqui nosso amigo Lió também Que está por aqui Bom dia, Lió Bom dia Você mora aqui mais para baixo aqui Também está com dificuldade de transitar aqui na estrada Aqui agora Por a palavra do secretário Agora parece que o negócio vai ter andamento E a gente Os moradores tem que entender Onde for obrigado a abrir a seta A abrir o muro Tem que entender Que sendo a melhoria da estrada Nós estamos de acordo Fazer isso É isso aí Conversamos aí com o morador aqui do Vão do Agostinho Em Lió E com essa presença aqui do pessoal Que participaram da reunião agora Hoje é quinta-feira 23 de fevereiro de 2023 É cumprimentar o repórter Antônio Fernando Nascimento Mas conhecido como cobrador Amigo de mais de 35 anos 32 anos Temos na polícia juntos Aposentamos E aqui nós queremos apresentar hoje aqui Os problemas Que nós estamos passando aqui Na questão de transporte Acho que o secretário já passou E o direito de meditar Nossa história está intrafegada Nossos carros estão quebrando Mota, mulher grata está caindo Entendeu? E eu vi um áudio do secretário Onde ele disse Que o problema maior que é Que é a questão das cercas Realmente Já foi Entendeu? Nós já abrimos muito as cercas E o pessoal está todo mundo de acordo Abrir as cercas O Léo de Chimun e o Elio No passado Nós tivemos problemas Com esse pessoal ali embaixo Vamos lá pedindo para abrir as cercas E ele disse que não abria Na época o secretário de infraestrutura Era Zé Ivano Ele disse Abra que eu estou mandando Nós abrimos O carro filmou Diz que ia no juízo E depois nos agradeceu Ele começou a vender lote E a estrada melhorou Aqui eu quero passar a palavra Para o nosso secretário E pedir O que é que ele tem Para nos oferecer Para nos ajudar Na questão dessa estrada Na palavra está ao senhor Bom dia a todos Bom dia Primeira mão Eu queria deixar bem claro Aqui para vocês O Riva Mar Não manda na prefeitura Igual o doutor Ele falou para a gente Eu sou subordinado Eu sou mandado Eu recebo ódio Nós tivemos aqui Com o prefeito Quando nós fomos fazer O levantamento Do São Francisco Para trazer a pavimentação Para cá Está vendo O que que acontece Como é uma área particular A recomendação Do Ministério Público Nós só investimos Qualquer coisa No particular Com a aprovação dele O que que acontece Resumindo a história Passei bem direto Na assunto A pavimentação daqui Nós podemos fazer A terraplanagem Foi isso que eu convidei Com ele E era para se fazer Só que com o passar Da chuva A chuva Para parar O serviço São Francisco Ninguém foi mexer Com terraplanagem Porque se não botar Qualquer material Nela aqui Caindo Estão subindo Assim mesmo Estão caindo Estão subindo Mas se eu botar Material Eu ia atuar Ele vai dizer Não Quando ele vai Ele fez A porteira Que fez Então a gente Procura fazer Aquilo Que ele determina Para ele E sempre fazer Aquilo Fazer O que que fosse Feito Aí vem feito Eu já disse Enquanto nós não Abrir a incêndia Para tirar as águas Que descem Na estrada Não adianta Botar material Nela Vai continuar Se não é meter A água Raspando Nós raspamos Quantas vezes já O melhor sabe Quantas vezes O melhor foi feito Passar uma máquina Aqui Não resolve o problema Ou vai se fazer Um serviço Para ficar feio Com calçamento O asfalto Com a terraplanagem Levantando ela E tirando as águas Senão não aguentam É só um dia Eu estou A terraplanagem Ajuda Agora tem que tirar as águas Se não tirar as águas Não atiramos Mas é que eu estou te falando Não adianta Eu dar para a ladeira E botar material Se eu botar agora Aí se deu Qualquer chuvinha Que der Você não sobe também Aí vai ficar como Fica uma situação difícil Para a gente Eu sei Eu sei Você é Que tem que fazer O serviço perfeito Então a gente está pronto Nós nunca se negamos A fazer nada Se vestir uma pessoa Que é preocupada Com a instituição Eu trabalho sábado Domingo Dia santo Feriado Por que? Porque eu fui o maior crítico Do Lucif Que eu Eu é quem sei As pancadas Que nós tínhamos Nós não podíamos andar Na rolaria Ninguém andava No aeroporto Lá de Bela Vista Lá de lugar nenhum O que que não sabe disso? Agora não adianta Eu pegar o dinheiro Da prefeitura Que é nosso Não é Deus? É nosso É dos impostos Que nós pagamos Eu boto aqui Hoje A mãe tem que Vem botar de novo A mãe vem botar de novo Não A mãe tem que fazer A coisa aqui E o primeiro passo Que você tem que fazer É você ir lá No promotor Fazer igual Fizeram o pessoal Da Anaizinha Pra ir autorizar E fazer É muito fácil Agora se não for A boca A estrada Na rua Cobra choca A lente nervosa Do município De Uruçuí De Uruçuí